Nenhum dos dois ainda tá classificado pra Super Galo, então quem ganhar aqui já vai abraçar a vaguinha pra Super Galo, vai abraçar o cinturão, vai pegar uns prêmios ali bolados, vai ganhar videoclip, vai ganhar beat, vai ganhar muita coisa, mano. E adquiridade! Vamos lá do Nob-13, batalha da aldeia, tamo junto mano. Vem, 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 vem. Aí, eu quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele, Quero ver matar ele Agora eu tô seguindo desse verso Nunca tô parando, você sabe né meu passa Que a mente é o universo Quando eu rimando, você sabe né tudo O ódio sobe pra acompanhar a rima Mas nunca vou parar Até porque meu verso contém essa adrenalina A mente é o universo Com certeza nesses H's eu não tô infeliz Se a mente é o universo, tô feliz Que a minha mente é preta, combina com a missa Combina com a missão, eu não falho Tá ligado mano, que aqui não avacalho Tipo cê falou de quebra galho, mano Eu tô ligando seu papo Não falei de quebra galho, mano Você sabe meu parceiro, que mano, você não me estressa Porque a vida é o quebra cabeça Agora eu vou pra guerra e morre cabeça Tudo que eu vou fazendo O universo, mano, vem, que razão de nada Nunca vai parar, por isso que eu faço Bicho para o vento transbordar Não, tô ligado Um, dois, três, três, três Ah Que morre cabeça Tá ligado mano, que aqui Tem um cisco aqui sem reguíça Que morre cabeça O logo é do lobisomem Os mano morre com a pinça Cê tá ligado mano, cê não encaixa nessa bate, cê não tem deteia Mãe, eu tô falando que mais valeu Cuidado que o verso te rodeia, cuidado que a mente te encendeia Rondo não é do lobisomem, né mano? Cê sabe, vai ser o ar, quem não destaca Rondo não é do lobisomem, duvido Se eles sobrevivem, cê é esse, cê é vira lata Sempre conseguindo, né meu mano? Sempre mantendo a ar, que desacanagem Falei de vira lata, porque nóis não é criado em garagem Mano, nada vem, criado em garagem Cê diz pila na base, nós lobisomem Chapeuzinho vermelho, a versão mau Tiagão, underground A piscina não razela Tô fazendo aleluia pra terra Não falou de lobo balé mano, você sabe que é meu pai Tá que eu sigo na situação O lobo balé, o que nóis conhece, você sabe dar Esse na favela, dentro do caveirão Claro que eu tô fazendo paisa, com o estado de paisa Rimando aqui na pala É claro que eu falo isso mano, até porque O que nóis conhece é o que se subiu Cada vez meu aliado, nessa ideia Cê é alienado, com certeza ele é o lobo mau Cê é o lobo mais mau, é o que manda neles Tá dentro do senado Mano, cê tá ligando, cê já tá meirado Tipo essa ideia tá na minha, vê a minha ira Batalhar com Vila é uma missão suicida Vamos lá, vamos lá pra votação, essa é a final Quem acha que o MC mais criativo do primeiro round foi o Adilcinho, faz barulho Vila MC 1 a 0 Vila MC 1 a 0 É só dar essa ideia, você falou Por isso mano, a nosso argumento aqui compactor Eu sei que não é incompactor, não é UCD Mas tá ligado, rap eu tô, então procede Batalha com você, a missão suicida que eu sobrevivo Quando eles batalham, eu faço ele se sentir mais vivo Agora, eu faço rir, mas eu abrigo Até porque eu falo paz até pros inimigos Mano, essa ideia é de poeta de migué Mano, se sente vivo, entende se ninguém quer Porque meu mano tá ligado sem suporte Cê foi do teu ciente disso, eu quero entender a morte Não quero entender aquilo, não sou sequela Esse é o cotidiano, eu ando do lado dela Não falo, não falo, não falo, não falo, não falo É só ver, quer raciocinar e capitar Com certeza pode para eu jogar Vida tá em todo lugar, tipo espalhada pelo ar Cê tá ligado no dialeto A morte tá naquele livro que nunca vai ser aberto Nunca vai ser aberto, pode para, é rapê Até porque esse é o país, Brasil, que ninguém lê Agora eu faço rir, mas eu faço isso, eu quero entender Paris, valores ao viver Ah, nada a ver, sua rima é falha Eu tô fazendo meu papel, até mandei currículo lá na Saraiva Então não manda o dinheiro, eu quero pegar livro com desconto Cê tá ligado, esse é o ponto Já me mandei currículo na Saraiva Lendo livros pra ver se isso cura minha raiva Eu faço reto, falo e eu sobrevivo Até porque quando eu pego mais, me sinto mais vivo Terceiro! 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 Quem acha que você é o terceiro? O áudio faz carilho! Terceiro! 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 Ter Calado Galaaê, ninguém pensa down, e o que vocês querem ver? SANGUE! Mas você vicia o ataque, ou tu responde, e o que vocês querem ver? SANGUE! O que seu distância, é só a última chance Cê tem um passo e um dozão, eu não lanche Por que tá ligado, eu não paro Eu fui a pé, tava perdido, me achei três anos atrás da batalha do galo Só se muita guerra e me incendeia, já fui de barriga vazia e mente cheia Parabéns, andei até aqui, não há um mês, mas eu fui a pé e não feche com P2 Com P2, ei, ei, ah, por causa de P2 mais uma super brada Hoje em tempo me pararam em frente da minha casa Mano, cê tá ligado, é o caminho, já pensou que pinta eu preto sozinho? Eu preto sozinho, eu sigo na situação, isso que aconteceu dentro da favela, no barraco do meu irmão A salvaram tudo, fizeram o que não podia, mas infelizmente essa vivência, imagina Na verdade isso acontece com toda a sociedade, quando cada estudo eles tiram oportunidade Porque é tipo assim, pra tirar foto do ar pode, e preto se fudendo e só o branco que encolhe Não é só o branco, mano, é o sequela, eu falo pela nossa causa, eu também sou da favela Eu faço rap, mano, aqui nessa batida, eu faço pelo rap, isso aqui não deu minha vida Aí mano, mentalidade, esse assunto aqui você dá trégua Porque eu tô cansado de ZMC dessa cidade, ganhar muito grito só por falar que é favela Não é só falar, é só você falar a verdade, só porque cê não entende a expressão da realidade Se cê não entende isso, mano, aqui, cê pode te faria, se cê não sabe, não sabe o que não se mentira Como que eu não entendo a expressão da realidade, o humano cê sabe que esse assunto se enxaga a cidade A ideia é conectada, porque a expressão da realidade anos atrás era chibatada É um ZMC que fala que a favela é rica e é verdadeira O ZMC que é da favela, filho de faxineira Fazer um rap de verdade aqui nesse argumento Não é só lá, porque é a partir daqui que eu tiro meus suspensos Aí, salva de palá pros dois, família, salva de palá pros dois Aos nossos capirões, mano, os moleques que chegam junto e levam Parabéns a todos os elicites que colou, mano Peraí, 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 já se fala Vamos pra votação pelo primeiro foco Porque na batalha, meu galho, é só que ganharam o outro Começou aqui, vamos aqui, quem acha que o Vila foi mais ligativo no terceiro O round faz barulho Quem acha que o Vila foi mais ligativo no terceiro O round faz barulho Só pra confirmar Barulho é muito barulho, parece que o Vila Barulho é muito barulho, parece que o Vila A Dilcinha é o campeão da batalha do Jair Parabéns, velho Parabéns, velho Eita, jornalésio Jornalésio, parou aí Estou muito feliz, mano, isso é na hora Parabéns Aê, família, só para lá, né Deixa eu dar um papo aí Salve, família, satisfação total Batalhar com o Vila também, mano Batalhei, mano, três anos, mano O movimento é nosso, tá ligado? Todo mundo senta a coluna aí A presença é artista, garfiteira, tudo quanto é fita, mano O movimento é nosso Nós que faz o lobby crescer, tá ligado? Não dependendo de ninguém, não governem eu não, parça Não é cumprido de rio mais por nós, tá ligado? Isso aí, isso aí Batalha do Galo, mano Estamos aqui, parça Cai zero já, foi aqui onde eu fiz minha cara mesmo Onde eu aprendi muita fita, tá ligado? E isso aqui me ensinou muita coisa, mano Não abaixa a cabeça pra ninguém, não Independente das fita que acontece, tá ligado? Humildade não é aceitar ser pisado, não E isso é o qual se eu vim mandar, mano Todo mundo aí que tem um sonho, ó Só correr atrás, mano Nós sabemos que é difícil o bagulho E é clichê falar, mano Mas nós temos que fazer isso pros nossos, mano Pros nossos, o menor da nossa área Independente se você vem Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul Mar de qualquer lugar, mano Faça pelo menor da sua área Faça pela sua área, tá ligado? Seja melhor pra sua área, mano E é isso, mano Agradeço a todo mundo aí, mano Isso aqui me faz ver Gente, minha happy H93 Produções Alguém é seu bravo, mano Ei, 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 ei Ei, ei, ei Não, se liga na mano Tô se corrigando Pra ter um aqui nesse fim Seu que você é, você sabe Pra ser o A.E. É tudo, é de rua, moleque Que eu vou além Já pra combinar Rimar no beat do Eminem Mas eu não sou ele Eu só quero ser eu Mas eu vou fazer nesse Vista aí, preparem seu Se alguém é meu marco Eu aqui rindo, eu tô simulando Se alguém é gruduta No beat, nós tá surfando Fazendo aquele rap Eu falo, né, moleque? Nas cintas chavosão Pra julietes Mas seguindo o beat Se você sabe Se eu morrer Ah, esse é mais o que falar Esse é o que falar Yeah É tudo, é de rua Assivado Você sabe Nós temos Um pessoas ganham Eu também O Senhor Se eu não sou ele Só é o que falam Issoava Jesus Esse é o que fala